Está chegando o final do ano, como convencer as pessoas sobre o Natal, sobre a festa da firma? Quem está agora pensando numa festa da firma? O que você sugere? Olha, esse ano não vai ter, não vai dar. Não vai ter a festa. Não vai rolar, não vai dar. Lá no Emílio Ribas, ninguém está planejando? Não, não, não vai rolar. Sabe por quê, Taz? Não dá, porque a gente está vendo. Nós estamos sempre, mais ou menos, um mês e meio, dois meses atrás do que está acontecendo na Europa, certo? Começou na China, foi lá para a Europa, foi para a América do Norte, Estados Unidos, e chegou aqui na América do Sul, nas Américas. Então, o que nós estamos vendo hoje na Europa, essa segunda onda, e se você for ver os gráficos, o número de casos hoje na Europa, ele é muito maior do que foi a primeira onda na Europa, certo? Então, você vai falar, lógico, nós estamos fazendo mais testes, nós estamos detectando mais, então você tem um maior número de casos. Mas eu, de novo, não imaginaria tão maior quanto foi na primeira onda. Então, isso realmente nos preocupa com a possibilidade, porque nós temos aqui um campo fértil para ter uma segunda onda, está certo? Temos. Quantos por cento da população já teve Covid e está protegida? Se eu te falar mais ou menos o número, é 20%. 20%. 20%. Dois. Quanto tempo dura a proteção contra o Covid? Quanto tempo duram os anticorpos? Não sabemos. Não sabemos. Tem estudos falando em dois meses, tem estudos falando em sete meses, não sabemos. Três. Está todo mundo de saco cheio do isolamento. Isso. Então, assim, você baixar a guarda, ainda mais no verão, quando começa a sair, todo mundo não aguenta mais, não é uma crítica, só estou te falando que o cenário, ele é propício, por isso que quando vem notícias de vacina, a gente tem que comemorar muito, nós tivemos um número de óbitos absurdo, não vou dizer desnecessário, mas talvez muito mais preveníveis do que nós tivemos, você morrer por não ter chance de ter sido tratado é inadmissível. Por mais que eu não saiba o tratamento, hoje eu sei manejar o paciente, eu sei que horas ele precisa ir para o hospital, como eu vou fazer, o manejo dele para ele não morrer mais. Ele não ter a oportunidade do acesso ao atendimento, como nós cansamos de ver no nosso país. E nem a prevenção, né, doutor? Porque se negava, falava, é a gripinha. Então, aquilo foi, acho que o exemplo mais dramático, tivemos vários, mas acho que o mais chocante nosso foi em Manaus. O que nós assistimos, aquelas valas e valas e valas sendo abertas, uma coisa... Uma coisa apavorosa. Eu te diria o seguinte, a segunda onda no nosso país, ela pode vir sim, a gente sabe que sim. Nós temos que manter o discurso sim, nós não vamos se ver livre da máscara tão cedo e tudo bem, a gente já está até se acostumando, não estou falando que eu gosto de usar máscara, mas é necessário. Não tem plano B, até que de fato a gente tenha uma vacina.